A CIDADE NO BRASIL Dois lados de um rosto Dois tempos de um trago Entre inalar o novo E desapegar do velho Minha mente vai longe Na minha frente um imã Conduz O imenso azul A tormenta está De lá será A fundação Mas se formos catar os carros Fazer deles o nosso teto Qualquer tremor Não sustentará Buscar completude Será vai tarde Louco que gostamos tanto Também do que incomoda Pois sabemos Pois sabemos que no fundo Algo ali revela Um segredo O imenso azul O imenso azul A tormenta está De lá será A fundação Mas se formos Mas se formos catar os carros Fazer deles o nosso teto E o seu tremor E o seu tremor Me despiu Sobre o meu condição Dois lados de um rosto Dois tempos de entrada Estão 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 Com o futuro De De Lumes Neus Estão 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 Obrigado.